Música Machina Música 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 Vamos o momento Vira, vira, vira Vada Música E aí, ó, olha lá, viu? E aí, ó, olha lá, olha lá. E aí, ó, olha lá. Ó, vai fazer tempo, vai fazer tempo, vai fazer tempo bom. Vai, Manil! E aí, ó, olha lá. E aí, ó, olha lá.